Cara da Santa Virgília, tá atolado ali, ó. Charles, olha o estrago que fizeram aqui. Não ficou, deve ter o quê? Interditou a estrada aqui. Isso porque nós ficamos mais de hora lá atrás para arrancar duas árvores com os caminhoneiros, os boiadeiros e agora chegou aqui. Aí, não tem uma árvore aqui. Antes da ponte lá do Santa Maria. Tchau.